Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. E eu estava morrendo de saudade de vocês. Ano novo, conteúdos novos aqui na Rede Pedagógica. Conteúdos que você ajuda a construir. Porque nós somos uma grande comunidade colaborativa de construção e de compartilhamento de saberes, de conhecimento. Hoje nós estamos iniciando a nossa prática em transformação digital. Que é uma formação anunciada na quarta semana Rede Pedagógica. Isso mesmo, aquela formação que nós fizemos no mês de outubro do ano passado. E que recebeu muitos e muitos e muito mais participantes depois de ter acontecido naquela semana de outubro. Se você se inscreveu na prática em transformação digital, é só você acessar o link que a gente deixou hoje aqui nos stories da Rede Pedagógica. Colocamos também um destaque, uma bolinha, é aqui no perfil do Instagram da Rede. É só você clicar lá e arrastar para cima no banner que você vai encontrar nesse destaque. Se você ainda não se inscreveu, você tem uma nova oportunidade de fazer parte dessa formação. É só acessar o mesmo link e fazer a sua inscrição. O cronograma, a programação dessa prática em transformação digital já está disponível na plataforma RPEAD. A plataforma de cursos online da Rede. Como muita gente já sabe, as nossas formações têm um modelo, têm uma dinâmica muito específica. Nós fazemos lives interativas aqui no Instagram da Rede. Essas lives também são transmitidas no Facebook da Rede Pedagógica. E você encontra videoaulas, materiais complementares e principalmente materiais para download na plataforma RPEAD. É também na plataforma que você emite o seu certificado de participação. Tem certificado sim, gente. É gratuito. Não paga nada para participar. É por isso que você precisa se inscrever, arrastando para cima nos stories ou no destaque que eu disse para vocês que chama RP Digital, ok? Mas você também pode acessar diretamente pela internet do seu computador ou celular em www.rp.redredepedagógica.com.br www.rp.redepedagógica.com.br Começa agora a nossa prática em transformação digital. Uma formação gratuita para educadores, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre ferramentas digitais. Afinal de contas, a tecnologia já fazia parte e agora faz muito mais parte, não é verdade? A maioria dos professores ainda está desenvolvendo ensino remoto e tem muita coisa boa que a gente pode aprender para levar para as nossas aulas, para incrementar, certo? O processo de ensino, aprendizagem dos nossos alunos, da nossa comunidade escolar. Vem com a gente, indique para os amigos, a gente vai aprender muita coisa legal aqui. E já já eu estarei com a professora Fabiane Gontijo. É ela que também participou com a gente da quarta semana Rede Pedagógica. Hoje nós vamos aprender sobre algumas ferramentas. É gente, ferramentas digitais para professores. A professora Fabiane Gontijo preparou para vocês um super Toolkit. O que é um Toolkit, gente? É um kit de ferramentas digitais. Quer ter acesso a esse conteúdo e a essas informações? Inscreva-se em www.rped.com.br na Prática em Transformação Digital. É gratuito e tem certificado. Mas você nem precisa sair da live para fazer sua inscrição agora não, tá? Fica aqui com a gente, participa. Queremos você aqui presente conosco. Você pode fazer a sua inscrição após a live e acessar o conteúdo. Quero lembrar também que nós estamos aqui ansiosos. Gente, a expectativa está super. Faltam apenas 10 dias para a maior e melhor formação para educadores da internet. Eu estou falando de quê? Da Semana Rede Pedagógica. No dia 30 de janeiro, às 19 horas, nós teremos aqui a pré-abertura da quinta semana Rede Pedagógica Educação e Emoção. Ai, deixa eu fazer uma pausa aqui, gente, que meu coração dispara, quase para, porque a programação está sensacional, é um tema que vocês sugeriram. Vamos falar sobre competências socioemocionais na educação. Você já se inscreveu? Você está pronto? Prepare o seu coração. Porque do dia 30 de janeiro ao dia 7 de fevereiro, nós estaremos juntos na maior e melhor formação para educadores. A quinta semana Rede Pedagógica Educação e Emoção. Você também encontra o link para inscrição aqui no cabeçalho do nosso Instagram, tá, gente? É um link azul. E se você precisar de ajuda, se você precisar de mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos de plantão para atender todos vocês. Manda a sua mensagem, manda o seu aviãozinho aqui no Instagram da Rede Pedagógica. Tá? Combinado? Combinado? Gente, só um spoiler aqui para vocês que estão nessa live. A quinta semana vai ser incrível, surpreendente. Vocês não perdem por esperar. Então, convoca todo mundo da sua escola para participar. Combinado? Pessoal, eu vou inserir aqui na nossa transmissão a professora Fabiane Gontijo para a gente dar início a essa nossa live, certo? Da Prática em Transformação Digital. Vem com a gente que hoje você vai ampliar o seu kit de ferramentas digitais. Eu tenho certeza que você já aprendeu a mexer com muitos recursos, com novos aplicativos, na verdade, ferramentas da internet nos últimos meses. Mas eu tenho também certeza que dentre as ferramentas que a professora Fabiane vai apresentar para a gente, você vai encontrar novidades, ok? Então, ó, vem, clica também no aviãozinho que está aparecendo aí na sua tela para convidar os seus amigos para participar da live agora. Quando você clica no aviãozinho, você vai poder compartilhar essa transmissão ao vivo. Não esquece de fazer muitos prints da nossa live e postar nos seus stories, marcando a Rede Pedagógica. Vamos receber, então, com aquela alegria que só vocês aqui da Rede Pedagógica tem a professora Fabiane. Gente, eu acho que ela está na lua, né? Fala, Fabiane! O mascote que era digital, agora ele está comigo junto. Gente, eu amei! Olha só, gente, é a própria professora direto da NASA aqui para ensinar a gente a decifrar, né? Esse monte de ferramentas digitais que a gente tem à nossa disposição na internet. Tudo bem, Fabiane? Tudo bem, Erika! E você, como está? Tudo ótimo! Que bom que você está aqui com a gente! Uma zina! Né? Foi ótimo a sua participação, né? Foi ótima a sua participação na quarta semana Rede Pedagógica. Estava todo mundo ansioso, né? Por essa prática em transformação digital. Onde a gente vai colocar a mão na massa, não é verdade, Fabiane? Isso mesmo. Primeiro, agradecer por estar aqui mais uma vez com essa rede de professores aqui conosco. Muita gente querida. Já fui passando aqui e vendo algumas carinhas já conhecidas. Outras entrando agora. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz de participar desse momento com vocês, dessa disseminação de novas práticas. E como a Erika já soltou aí para vocês, hoje eu preparei um toolkit, um conjunto de ferramentas digitais para auxiliar vocês nessa demanda, tanto de aulas síncronas, de aulas online, de aulas para dentro da sala de aula, no presencial ou não. Então, a ideia é trazer sempre mais ferramentas e fazer esse momento de mão na massa para ajudar vocês no uso dessas ferramentas e novos planejamentos por aí. Hum, adorei, gente. Então, essa nossa missão aqui especial, gente. Não é espacial, não. Eu estou vendo ali o mascote da professora Fabi, né? É um astronauta, não é, Fabi? Mostra esse mascote aí para a gente. É um astronauta e, assim, é da professora Fabi agora, mas era do filho, né? A gente que é professora e mãe ao mesmo tempo. Então, os brinquedos a gente sempre aí está utilizando nas nossas práticas pedagógicas e todo mundo aqui sabe como funciona. Mas é um astronauta, um bonequinho inflável. Eu utilizo para fazer storytelling, utilizo os brinquedos mesmo que vocês têm como recurso dentro de casa. O que tiverem, dá para a gente utilizar também fazendo essa menção do uso de recursos digitais com brinquedos, com sucata, com materiais que vocês têm em casa, né? Adorei. Astronauta, eu sigo aqui. Não vai embora não, o bonequinho. O bonequinho já está participando, gente. Olha, e hoje? Sem problemas. Gente, hoje, com a apresentação desse kit de ferramentas digitais, vocês vão descobrir que ensino remoto não é uma coisa de outro planeta, hein? Ela trouxe um astronauta, mas esse kit de ferramentas digitais não é algo de outro planeta, viu, gente? É algo super acessível, intuitivo. Basta a gente querer, basta a gente se dispor realmente a conhecer algo novo. Não é verdade, Fabiane? Perfeita colocação, Érica. Nada é coisa de outro mundo. O que é de outro mundo é a essência do trabalho de vocês que é sempre maravilhoso. Vocês vão colocar o tom da atividade, vocês vão colocar as vivências, a prática, o que vocês esperam utilizando qualquer uma dessas ferramentas. Provavelmente, vocês vão encontrar ferramentas que vocês já utilizam, mas a ideia é vocês pegarem essa ferramenta, talvez já saibam como funciona, né? Já utilizaram nas práticas de vocês, mas colocando uma outra intencionalidade. Então, é algo super possível e é algo que a gente vai utilizar de fato no nosso dia a dia. E a Érica tem novidades aí pra vocês, a gente sabe que vai lançar aí alguns tutoriais, né, Érica? Pra auxiliar vocês nessas ferramentas que eu montei no Toolkit. Isso mesmo. Gente, olha, tá super, tá sensacional. Como a Fabi disse, muitas ferramentas digitais, talvez vocês já conheçam, já utilizem, mas dentro dessas ferramentas existem muitas outras possibilidades que a Fabiane vai mostrar pra gente, ela vai compartilhar. Porque a Fabiane, gente, tem muita experiência com educação digital. Fabiane, conta pra quem tá aqui com a gente na live, pra quem tá chegando na rede pedagógica também, porque todos os dias são mais de mil novos seguidores aqui na rede. Se apresenta, fala do seu trabalho, olha, conta pra eles que você é professora, é gente como a gente, Fabiane. Então, eu desenvolvo já um trabalho há bastante tempo com o uso de tecnologias educacionais, né, então eu sou uma especialista de tecnologias educacionais, mas ao mesmo tempo eu também fiz um trabalho voltado pra consultoria educacional, com diversas possibilidades do uso de materiais didáticos e ao mesmo tempo alinhado à proposta da BMCC. Então, o que vocês precisam saber aqui da Fabiane é que tem a prática de uso de ferramentas digitais para o professor pra dentro da sala de aula, vivenciando aí essa prática de aluno e professor e ao mesmo tempo colocando conteúdo pra dentro do planejamento. Muito bem, viu, gente? Olha, o que estamos trazendo pra vocês na prática em transformação digital não são, de fato, apenas teorias, né? São aplicabilidades que já foram testadas, que funcionam, que dão certo, que nos ajudam, que nos aproximam, né, dos nossos objetivos, que vão auxiliar, sim, os nossos alunos no desenvolvimento de todas as competências que são pertinentes a cada uma das faixas etárias, tá bom? Não é experiência, tá, gente? É validado. Você pode colocar em prática que certamente você vai colher bons resultados. Se o 2020 foi um pouco difícil, porque você precisou romper com alguns padrões, a boa notícia é que 2021 vai ser diferente, porque você vai iniciar o ano mais bem preparado, certo? Vai se sentir mais seguro no uso de novas ferramentas digitais. Professora Fabiane, quer dizer, então, que você trouxe pra gente um kit? Professora, adora kit. Eu já imaginei logo uma maletinha, sabe? Eu já imaginei logo uma maletinha cheia de coisinhas legais pra eu colocar nas minhas aulas. Então, é um kit de ferramentas digitais, é um toolkit, né? Conta pra gente o que é isso. Então, o toolkit, ele vem pra gente fazer uma junção, né? Ter em um único lugar quais são as ferramentas, tem aí uma menção pra que cada uma serve, o que elas vão auxiliar na nossa dinamização de aula, mas ter um kit já pronto, né? Na minha mão enquanto professor, e quando eu estiver ali fazendo o meu planejamento, pensando ali na minha aula, planejando a minha aula, dentro desse kit, eu já vou ter em mãos quais são as possibilidades e ajudando aí a vocês nessa escolha de ferramenta, né? Cada uma das ferramentas, ela vem com um propósito, e nós educadores precisamos colocá-la no ambiente escolar, no ambiente educacional, né? Então, passa por nós essa intencionalidade, esse entendimento de qual ferramenta utilizar, mas só com, de forma geral, esse toolkit, ele serve pra organizar as ferramentas que nós temos aí no nosso computador, que nós temos em algum momento nós utilizamos, mas é uma parte de organização pra facilitar o trabalho de vocês no dia a dia. Muito bem, muito bem. E o pessoal estranhou um pouco aqui o termo, pediu pra gente escrever, vou pedir pra nossa equipe colocar aqui no chat toolkit, né? Como que se escreve essa palavra, que é uma palavra em inglês, tá, gente? E que de fato significa, né? Um kit de ferramentas, ok? Fabiane, essas ferramentas digitais que você vai apresentar pra gente hoje, elas não substituem apenas o processo comunicativo com os alunos, não é verdade? Elas passam a integrar a nossa metodologia, né? A nossa didática, ou seja, não vai substituir, né? Não vai apenas diminuir a distância possibilitando a comunicação. São ferramentas didáticas pensadas para o ensino? Nem todas são direcionadas à educação, né? Algumas e muitas delas, e nós utilizamos bastante no nosso dia, a ferramenta surge para alguma ação de comunicação sem ser dentro da educação, a parte de designer, né? Que auxilia muito na entrada de novos recursos para dentro de ferramentas digitais, mas nós, professores, não precisamos esperar chegar a uma ferramenta totalmente voltada para a educação, mas sim ter um olhar educacional, é olhar para aquela ferramenta que veio para algum propósito e transformá-la para a educação. Então, eu trago, por exemplo, a última ferramenta desse toolkit que eu coloco como Canva, o Canva, ele serve para estruturar, para fazer atividades, para fazer calendário, e eu fiz o toolkit através dele, é uma ferramenta grátis, é uma ferramenta que veio para o âmbito de trabalho, de design, e que foi incorporado para a educação, e que agora tem até um pacote educacional grátis para os professores, então é para auxiliar nessa nossa nova dinamização de atividades, de envio para as famílias e para as crianças, então ela serve para um desbloqueio de criativo nosso enquanto educador, mas a essência educacional é nossa, é nossa enquanto pedagogo, é nossa enquanto especialista, mas a gente precisa ter um olhar, nem todas as ferramentas é com punho educacional, mas sim para outras áreas e a gente absorve para a educação. Muito bem, então gente, olha, a gente vai aprender ferramentas novas, eu gostei muito da professora incluir nessa nossa prática o uso do Canva, o Canva é uma ferramenta realmente muito interessante na área do design, não sei mexer, já me cadastrei, Fabiane, mas eu acho que eu vou ter que me matricular na sua prática de transformação digital para eu aprender a usar melhor essa ferramenta, porque eu sei que ela oferece muitas possibilidades. Fabiane, como que nós educadores podemos equilibrar o uso dessas ferramentas também? Para a gente não fazer uma hiper utilização, ficar aquela miscelânea, sabe, de usar muitas ferramentas e às vezes até perder o foco do conteúdo, porque a ferramenta em si ela vai exigir da gente, né? A gente vai ter que aprender, a gente vai ter que manusear, os próprios alunos vão ter que se adaptar a ela, e para a gente também não correr o risco de ficar naquela hipotilização, do tipo assim, eu só me arrisco naquilo que eu conheço completamente, que eu sempre usei, não quero aprender nada de diferente. O que seria o ideal para a gente equilibrar? É, você colocou dois pontos aí que são importantes e que quando eu estou com os professores desenvolvendo algum trabalho, são duas questões que aparecem muito para mim. Primeiro, a questão do tempo de uso dessas ferramentas com os nossos alunos e nós educadores responsáveis aí pela logística de sala de aula, de entender quando é que entra o digital e quando é que entra material e atividades e vivências off, né? Que a gente chama, que são vivências das práticas pedagógicas que vocês já desenvolvem, mas é ter aí uma balança, né? E se a gente for olhar a indicação da Organização Nacional Mundial da Saúde, os institutos aí de pediatria, os nossos pediatras, eles já avisam a nós, né? O uso, o quantitativo de uso de horas com as nossas crianças. Então, quando eu pego um planejamento para fazer, eu tenho que mesclar, né? Tanto cuidando com o tempo de uso digital, quanto também para não exagerar nesse quantitativo de uso, para não cansar a nossa criança e não cansar também a nossa forma de planejamento. Nem todas as aulas vai caber o digital, mas em muitas delas, dependendo do seu direcionamento, você consegue colocar esse digital mesclando com as práticas mão na massa com os nossos alunos, fazendo com que o nosso aluno interaja o tempo todo e faça a sua construção de conhecimento junto conosco, os nossos professores. Então, é saber dosar, isso parte do princípio do professor, não existe uma fórmula, somente aquele objetivo de aprendizagem vai inserir um objeto educacional ou uma ferramenta tecnologia, não, isso depende muito de vocês, professores, fazerem essa mescla e utilizar dentro do possível as ferramentas digitais, tanto no ensino presencial quanto no online, é fazer essa balança de quando utilizar, levando em consideração que nosso aluno já é digital, já é tecnológico, nosso aluno já está aí nesse momento de querer algo novo, de desenvolver a criatividade, então, esse direcionamento é nosso enquanto educador. Muito bom, muito bom, já separou aí a tua maleta para você montar o seu kit de ferramentas digitais? Gente, olha, um kit de ferramentas, um toolkit digital, tem ali muitas ferramentas à sua disposição e como disse a professora Fabiane, não quer dizer que você terá que usar todas elas a todo momento, não é verdade? Elas estão à sua disposição. Você, professor, é o especialista, é você que vai identificar qual é a ferramenta mais apropriada para te ajudar no seu planejamento, para te ajudar no atingimento do seu objetivo, no desenvolvimento das competências junto a seus alunos. Anota aí o nome das ferramentas, porque eu vou pedir para que vocês comentem nessa live que vai ficar salva aqui no Instagram o nome de todas elas, hein? Quero ver quem vai acertar, quem não vai errar o nome das ferramentas. Mas não se preocupe em anotar tudo o que a professora disse, porque tem material complementar na plataforma para vocês, tá bom? E depois eu explico novamente como é que você que chegou agora pode se inscrever para participar dessa formação que é gratuita e tem certificado. Vamos falar das ferramentas, sabe aí? Vamos começar. Vamos entrar nessas ferramentas. Algumas pessoas estão falando que a internet está caindo e eu também estou sentindo às vezes um travando da Érica, mas eu estou conseguindo entender bem, tá bom? Ok, a gente vai seguir, a nossa equipe vai acompanhar a transmissão, tá gente? A gente acompanha vários sinais aqui e se a gente identificar que em algum momento a gente precisa reiniciar, a gente faz, combinar? Se ficar ruim para vocês, eu vou dar uma dica, saia do Instagram, fecha o aplicativo, entra de novo e você pode acompanhar também na nossa página do Facebook em www.facebook.com barra rede pedagógica. Perfeito, Érica, obrigada pelas explicações. Primeiro, a Érica disse que já vai disponibilizar para vocês esse toolkit, esse kit de ferramentas, então lá vai conter todas as ferramentas que eu vou citar para vocês aqui. Eu organizei um roteiro e eu vou indicando para vocês o nome da ferramenta, extrapolando o uso dela e ao mesmo tempo colocando qual é a página que ela está para fazer uma organização para vocês porque eu sou professora e eu sei que isso faz toda a diferença para a gente, né? Mas só para fazer, antes de entrar no nome das ferramentas, fazendo uma contextualização, todas as ferramentas que eu indicar aqui para vocês, que está dentro desse toolkit, precisa de um cadastro, tá? Então, observem qual é o e-mail que vocês vão cadastrar, todas as ferramentas têm um quantitativo de ferramentas que estão liberadas dentro, que é em formato gratuito, ou seja, está grátis para o professor utilizar e tem uma parte que é pago que aí vocês vão se organizando qual é o formato que vocês vão utilizar, mas eu já dou uma dica, eu não pago nenhuma e utilizo todas na sua totalidade, tá bom? Não tenho nenhuma versão paga, eu uso a versão grátis e atende super bem a dinâmica de sala de aula, tá? Então, fica essa dica para vocês, para vocês não estranharem quando entrar na ferramenta e falar nossa, mas aqui é pago. Não se preocupe com pago, vamos focar no que é grátis, ok? Então, eu tenho aqui na nossa página número 3 uma indicação do que é o toolkit para vocês saberem para que serve essa ferramenta. Enquanto a gente já vai para a página número 4, eu já indico aí que as ferramentas seguintes ela vai servir para comunicação. Então, eu já trago um texto, comunica-se com os alunos. Então, eu vou ter, quando eu olho essas ferramentas que está com o título, comunica-se com os alunos, eu já vou entender que essas ferramentas vai facilitar a minha comunicação enquanto educadora, a minha comunicação enquanto gestora, enquanto escola com os alunos. Então, nós tivemos aí o ano de 2020 muito atribulado, nós professores super sobrecarregados, mas nós tivemos um ganho de novas habilidades e de entendimento de cenário, de um panorama de cenário que agora a gente consegue olhar essas ferramentas de uma outra forma. Então, tenham esse olhar e tenham esse direcionamento. Então, na página seguinte, que é a número 5, eu já estou trazendo algumas ferramentas digitais para vocês e eu trago quatro exemplos que provavelmente alguns utilizam e outros não. Então, o primeiro exemplo é o Telegram, ele facilita muito a comunicação entre escola e família fazendo grupos sem a interação das famílias, apenas como comunicação, porque senão a gente não consegue monitorar ali dando devolutiva e retorno para a escola. Pense nesse canal apenas de liberação de informativos, de comunicativos, de atividades sem a interação da família, porque a gente está falando de comunicação e não de atendimento. Atendimento já é um outro, é uma outra parte que vocês têm que fazer diferenciado com o psicopedagogo, individual com cada aluno. Então, é a comunicação. E uma segunda ferramenta é o Google Meet, tá? Que aí você pode colocar um horário de atendimento somente para fazer um geral de informação para as escolas, isso faz toda a diferença para nós educadores, porque essas informações de contexto geral vai refletir na minha dinâmica de sala de aula, o que é combinado não sai caro, já tem esse ditado nosso, né? Então, tudo que a gente combinar ali nessa, durante esse Google Meet, a família, o pai e a mãe vai levar em consideração durante o ano letivo. Tem uma outra ferramenta que vocês já utilizam bastante, que é o WhatsApp, só que lembrando, o WhatsApp a gente não trava ali muito bem a forma de comunicação com a escola, então eu prefiro usar o Telegram, que tem a possibilidade também de envio de link, então eu gosto mais de usar o Telegram com as famílias do que o WhatsApp, mas fica a critério de vocês também. E o Slack, esse Slack é uma ferramenta interna, as pessoas precisam ser cadastradas dentro dessa ferramenta para vocês criarem grupos para conversar com os grupos. Grupo do primeiro ano, grupo do infantil 5, dentro desse grupo do infantil 5, os professores, as famílias, então ele é mais direcionado para que vocês utilizem de forma mais interna, como se fosse uma intranet, algo mais interno, ok? Então eu deixo aqui essas quatro ferramentas que eu cito na página 5, na parte de comunicação, tá? Legal, vamos ver como é então, prof, Telegram, não é verdade? Google Meet, Google Meet, WhatsApp, que é o nosso queridinho, e o Slack. O Slack, provavelmente o Slack é o menos conhecido, né? É diferente, o pessoal usa muito o WhatsApp na vida pessoal, o Telegram é novo e está se popularizando, o Google Meet é muito massa, mas gente, olha, atenção para essa dica aí, o Slack, e atenção também gestores, coordenadores de equipes, né? Essas ferramentas que a professora Fabiane está apresentando aqui hoje podem ajudar vocês, supervisores, coordenadores, diretores de escola, né? A organizarem esse planejamento de comunicação, inclusive junto às famílias, como a Fabiane disse, né? Para esse ano de 2021, a gente precisa se cadastrar para conhecer essas ferramentas, tá gente? Sem pré-julgamentos, ok? Todo mundo conhece o WhatsApp, mas eu sei que o Telegram, por exemplo, é menos utilizado, inclusive Fabiane, vou aproveitar para fazer um parênteses e dizer que quem ainda não conhece o Telegram pode instalar o aplicativo gratuitamente no celular e já entra no canal da Rede Pedagógica no Telegram. Assim que você instalar, digita lá Rede Pedagógica, aí você vai entrar no nosso canal. O canal, como a professora Fabiane disse, é um grupo só de avisos, não vai ficar todo mundo batendo o papo. A Rede Pedagógica envia avisos diários no Telegram, certo? A gente vai usar muito durante a quinta semana Rede Pedagógica e a gente pode até criar um Telegram aqui da nossa prática em transformação digital para a gente experimentar essas ferramentas conjuntamente. Dentro do canal do Telegram tem um chat, que é um grupo. Esse sim, ele é de utilização opcional, você vai liberar ou não dentro do seu canal e nesse subsidiário, nesse outro grupo, aí todo mundo pode conversar entre si. Então, para você, professor, gestor, criar o chat, criar o grupo dentro do canal é opcional. Se você quiser facilitar essa comunicação dentre os membros, dentre os participantes, tá? Então, entra lá no canal da Rede Pedagógica no Telegram para você participar, para você conhecer essa ferramenta. E eu já vou instalar, eu vou instalar esse Slack, Slack, Slack no meu celular hoje para eu aprender, Fabiane. Ele é uma plataforma, tá? Ele não é aplicativo. Então, é no computador só. Deem uma olhada que lá eles vão direcionar direitinho qual é o uso, como usar, como fazer essa parte de grupos e depois vocês, identifiquem dentro dessas ferramentas qual vai atrelar melhor e vincular melhor a proposta da escola de comunicação à distância com as famílias e alunos, tá? Nós vamos colocar, gente, todos os links para você instalar, tá? Essas ferramentas no computador ou no smartphone lá na plataforma. Então, não deixa de se inscrever. Combinado? E para quem perguntou, o Slack escreve S-L-A-C-K. É isso mesmo, né, Fabi? Isso mesmo. Eu coloquei aqui, eu vou colocar de novo, Slack. Vou colocar até um... Como é que chama? Ai, esqueci. Um pontinho, é rosa aqui na frente, um marcador, lembrei o nome. Queria falar marcador. Aí, o marcador rosa, lilás, é o nome Slack para chamar a atenção de vocês, tá bom? Slack. Podemos continuar, Erika? Podemos. Podemos seguir? Você vai me parando, tá? Na página 6, eu já vou colocar ferramentas e já indicar ferramentas para promover a colaboração com os alunos. Observem, saímos do eixo comunicação, agora estamos entrando na parte de colaboração. A gente sabe o quanto esse eixo de colaboração é importante no nosso planejamento e nas nossas atividades com os alunos, né? Então, vamos promover a colaboração e aí eu vou indicar quais são as ferramentas possíveis. Tem outras, mas eu estou trazendo a que mais se aplica em atividades e mais fáceis de utilização, ok? Então, nós temos as ferramentas que estão dentro do pacote Google, qualquer um professor pode ter um e-mail Google e acessar essas ferramentas como pessoa, né? E utilizar aí no seu quadro de aulas e de atividades colaborativas. Eu não preciso esperar a escola liberar um pacote Google Power Education para que eu, professora, desenvolva um trabalho colaborativo com os alunos, tá bom? Então, qualquer um de vocês podem acessar essas ferramentas porque elas são grátis para a gente, tá bom? Quando é Google Power Education, aí tem outras implicações de pacote básico e de pacote pago que aí são outras questões, ok? Então, dentro desse pacote de conta Google, você, professor, tem a possibilidade de ter um formulário, o Google Forms, que é para criar atividades tanto avaliativas, quanto diagnósticas, quanto interativas. Eu tenho exemplos de contação de histórias dentro do Google Forms, trabalhar o emociômetro com os alunos, a parte de atividades lúdicas dentro do Google Forms. Se eu tenho uma atividade que o aluno precisa me devolver, a foto do caderno, a foto do livro, a foto da atividade que eu passei. Dentro do Google Forms, eu posso criar uma atividade que o aluno faça o upload. Então, são várias possibilidades que vocês podem utilizar essa ferramenta. Temos o Google Docs para o aluno participar ao mesmo tempo colaborando dentro desse Google Docs. Então, se eu vou fazer uma correção de atividades e quero antes entender o que o aluno sabe sobre aquela atividade, fazer tipo um brainstorm com os alunos, a palavra é difícil, mas é a colaboração, ok? Vocês podem divulgar o link do Google Forms com essa atividade, com o Google Docs, né? O Jamboard também é uma ferramenta Google, é um quadro em branco, mas que ele traz tantas possibilidades, tantas interações dentro do Jamboard e o Jamboard foi a ferramenta queridinha de 2020 de todos os professores, de todos os segmentos. Eu sou suspeita porque no meu trabalho eu uso bastante essa ferramenta das minhas formações com os professores porque ela amplia muitas as possibilidades de interação e de colaboração com todos os participantes e nós estamos, e eu estou inserindo aqui a ferramenta de colaboração. E temos também o Padlet. O Padlet é um mural colaborativo que há possibilidades de vocês interagirem e criarem esse mural para que os alunos construam, contribuem, podem colocar vídeos, áudio em formato de podcast, URLs, que são os links para colocar uma atividade, um vídeo no YouTube, um vídeo que você gravou e subiu para o seu canal. Então, o Padlet, ele deixa com que vocês coloquem o conteúdo como professores fazendo uma curadoria e, ao mesmo tempo, façam essa relação do aluno entrar e também construir ao mesmo tempo. E é legal, o Padlet, que ele abre, você tem como habilitar para o aluno curtir uma publicação, para o aluno colocar uma estrelinha. Então, fazendo aí essa parte de validação e de feedback que os alunos precisam ter também, um colaborando com o outro e construindo esse conhecimento. Então, aqui eu citei Google Forms, Google Docs, o Jamboard e o Padlet. Quatro ferramentas para vocês trabalharem em formato colaborativo com os alunos. Todas essas são ferramentas Google gratuitas e basta ter... Menos o Padlet. Menos o Padlet. Ok. Mas são ferramentas que se comunicam. Ah, ok. Então, as três primeiras são Google, são gratuitas e basta você criar um Gmail para que você possa ter acesso. É assim, não é, Fabi? Isso mesmo. Isso mesmo. Precisa ter uma conta nessas do Google como as outras precisam de cadastro, tá bom? O Padlet precisa de um cadastro. Ele só não exige que seja um e-mail Google. Pode ser UOL, pode ser BOL, Microsoft, qualquer e-mail, tá? Então, essa é a diferenciação. Mas todos precisam de um cadastro. Sempre. Ah, sim. E, gente, olha, isso aqui é só uma iniciação, é só um bate-papo mesmo com um cafezinho para abrir aí a sua mente para o uso de novas ferramentas, tá? Se inscrevendo nessa formação que é gratuita, lá na plataforma vocês vão encontrar tutoriais, vídeos explicativos, vocês vão encontrar todos os links. Então, não precisa deixar a cabeça fervendo aí, não consegui escrever, mas eu não sei como instalar. Não se preocupe, gente, a gente quer mostrar que existem outras possibilidades além das ferramentas que vocês já conhecem. O passo a passo, os tutoriais, os exemplos e as imagens vocês encontram na plataforma da rede pedagógica. É só esse endereço que você precisa memorizar, que você precisa anotar agora. Você vai se inscrever e lá, inclusive, você vai conseguir baixar o material que a professora Fabiane preparou para vocês, esse toolkit, ok? De ferramentas digitais. Então, olha só, www.rped.com.br O link está aqui no destaque na bolinha cor-de-rosa RP Digital. Nós vamos colocar também nos stories e se você está confuso, não entendeu ainda como faz para participar, manda uma mensagem privada, manda um direct, um aviãozinho para a rede pedagógica que a nossa equipe vai te enviar o link para você se cadastrar e para você acessar todo o material, tá? Não paga nada e ao final dessa prática em transformação digital, você, professor, será certificado pela rede pedagógica, tá bom? Então, não precisa se preocupar agora em como fazer, como utilizar. Combinado? Presta atenção aqui que a professora Fabiane tem outras dicas para a gente. E se você já usou essas ferramentas ou quem sabe conhece ferramentas diferentes, deixa comentário aqui, compartilha com a gente que eu estou de olho no que vocês estão escrevendo. Obrigada, Érica. Agora, nós vamos entrar em ferramentas para engajamento. Então, quando vocês estiverem com o documento que a rede pedagógica está disponibilizando para vocês, na página 10, nós vamos falar sobre ferramentas que vai engajar, que vai interagir, que vai chamar a atenção do meu aluno. Então, é importante a gente ter essa correlação do que é que serve cada uma das ferramentas que isso vai auxiliar vocês. E só uma observação que a Érica pontuou muito bem. Nenhuma ferramenta exclui as atividades que vocês já estão fazendo, que vocês já estão desenvolvendo. É o olhar de ampliar, ampliação de repertório que eu chamo. Então, eu tenho um repertório, estou vendo outra ferramenta ou outra possibilidade, eu estou ampliando o meu repertório educacional e pedagógico. Então, nenhuma ferramenta, nenhuma atividade vai excluir o que vocês já sabem, tá bom? Então, dentro do engajamento, na página 11, eu já coloquei aqui as dicas. Primeiro, eu coloquei o Quizlet, o Quizlet, o nome já fala, o Quiz, só que ele traz a possibilidade de gamificação, tá? Eu vou conseguir ter pontos, o aluno vai participar, ele precisa responder para ter o resultado. Então, ele vai se sentir motivado, engajado na atividade. Então, o Quizlet, que é a minha primeira ferramenta de indicação, ela serve para esse engajamento. E a próxima é muito parecida com o Quizlet, que é o Kahoot, que também foi uma ferramenta queridinha de 2020, todo mundo utilizou. A diferenciação das duas ferramentas são as possibilidades de interação. Uma traz mais gamificação, que é o Kahoot, e o Quizlet traz mais essa parte de interação, mas nenhuma ferramenta exclui o que a outra faz. É você entender o que faz cada uma das ferramentas para saber qual momento inserir cada uma delas, fazendo a mescla de quando utilizar para não cansar o aluno, para não ficar cansativo a sua aula. São ferramentas que eu consigo interagir com o aluno em formato presencial, ao vivo, ou síncrono, ou assíncrono. Eu posso liberar o link, ele dá essa possibilidade, eu envio esse link para o meu aluno e ele faz a atividade da casa dele em outro momento. Então, são ações distintas que as duas ferramentas possibilitam de interação. E eu trouxe mais uma para engajamento, que também está uma queridinha aí no meu kit, se eu colocar ali top 10, ela está entre os top 10, que é a Geniali. A Geniali é uma ferramenta que ela vai trazer um catálogo de possibilidades de uso para você criar a partir do zero ou utilizar uma atividade de um outro professor que criou, que cabe bem na minha prática pedagógica e eu posso utilizar. Porque dentro do Geniali, ele cria uma comunidade. O que eu faço de atividade, eu libero para outros professores e o que os outros professores fazem, liberam para mim enquanto educador. Então, é uma troca, é uma rede de educadores e de professores construindo atividades juntos, ok? Também funciona da mesma forma. Pode ser no online, no síncrono ou no assíncrono, liberando a atividade para o aluno. Todos eles compartilham um link para que vocês possam enviar como uma atividade de casa se não quiserem utilizar nessa interação. Então, aqui no engajamento eu coloquei o Quizlet, o Kahoot e o Geniali. Adorei! Essa última aí é a cara da rede pedagógica, né? A gente poder trabalhar junto com outros professores, né? É bom demais. Ninguém precisa começar tudo do zero, né, Fabiane? O que a gente precisa realmente é trabalhar junto, trabalhar de forma colaborativa. Tá vendo, gente? Essa colaboração que a professora até enfatizou quando ela apresentou esse segundo grupo de ferramentas, as colaborativas, né? Ela não precisa acontecer só entre você e os seus alunos. Você pode ter essa colaboração com outros profissionais da educação e não apenas com os professores da sua instituição de ensino, né? Aqui na rede pedagógica nós já fazemos isso, a aprendizagem em rede. Como ela disse, essa ferramenta geniale vai possibilitar que você utilize atividades que outros professores criaram. É bom demais pra ser verdade, né, Fabiane? Isso, isso mesmo. Tá todo mundo com dúvida, Érica? É como escreve essas palavras. Escreve. Bora lá. Vamos brincar de soletral. É, a gente vai passar aqui no chat pra vocês, gente, todos os nomes, tá? E não se preocupa, não se assuste, né? Eu sei que às vezes a gente se assusta com os nomes, né? Porque são nomes em inglês, às vezes nem são palavras em inglês porque são nomes próprios, né? São marcas, né? Das ferramentas. Então, olha, gente, é só a primeira vista que a gente estranha. Depois vocês vão se familiarizar, tá bom? Vocês absorvem. Isso, e ó, toda a explicação, todos os links e também tutoriais vocês vão encontrar na plataforma da Rede Pedagógica. A gente vai colocar tudo pra vocês em detalhes. É só vocês se inscreverem na prática, tá? Quem não se inscreveu ainda ao final da apresentação da professora Fabiane, eu vou explicar novamente como que você faz pra garantir sua participação. Gente, tá só começando. Esse é o nosso primeiro encontro, mas a prática em transformação digital aqui da Rede Pedagógica ela terá outros encontros. Inclusive, o nosso próximo encontro já será amanhã. Você não vai precisar esperar muito pra participar, não. Amanhã nós estaremos aqui com o professor doutor Gilberto Lacerda. E a gente vai aprender com ele também sobre ferramentas digitais, sobre ensino remoto, sobre a transformação digital que a gente quer para a nossa prática profissional, para a nossa sala de aula, tá bom? Professora, você mostrou, então, várias ferramentas e dividiu elas em três grupos, né? Eu queria recapitular aqui. O primeiro grupo de ferramentas, você enfatizou que são ferramentas de comunicação. Elas podem ir além da comunicação, mas geralmente a gente utiliza pra se comunicar com os alunos e com os pais e com a comunidade escolar, né? Perfeito. Você pode relembrar quais são, então, essas da comunicação? O primeiro bloco de comunicação, Telegram, Google Meet, WhatsApp e o Slack. Telegram, Google Meet, WhatsApp e o Slack. você deve conhecer pelo menos uma delas. Eu vou chutar aqui que a mais conhecida seja o WhatsApp, né? Até porque nós brasileiros, né, Fabiane, isso é uma estatística feita pelo próprio WhatsApp, né? Nós brasileiros somos o país que mais utilizamos essa ferramenta, né? O país que mais utiliza o WhatsApp é o Brasil. Não é à toa que é uma ferramenta tão popular, né? Muita gente também conhece ou conheceu o Google Meet no ano passado, trabalhando com ensino remoto. Mas, gente, dentro do Google Meet a gente vai mostrar outras possibilidades para vocês também, tá? Google Meet não é só para fazer reunião em vídeo, não. Tem muito mais que a gente pode fazer sem pagar nada, de forma gratuita. O Telegram, a gente falou aqui, que é uma ferramenta que parece com o WhatsApp, é uma ferramenta de mensagens instantâneas que você, professor, precisa conhecer. Entra lá para o Telegram. E o Slack, não é verdade? É também uma ferramenta que a professora apresentou para a gente hoje. Ela é diferente, você pode cadastrar grupos lá dentro, turmas, né? Equipes, sabe? Dá para fazer muita coisa legal. A gente vai colocar todos os links e tutoriais para vocês na plataforma. Esse foi o primeiro grupo, de ferramentas para comunicação. Comunicação. Isso. Depois, a Fabi trouxe para a gente colaboração, o segundo grupo. Colaboração. Então, o segundo grupo de ferramentas, ferramentas colaborativas. Relembra para a gente, Fabi. Google Forms, Google Docs, Jumboard e o Padlet. Gente, olha, vou dar aqui alguns sinais de que não é nada muito estranho para você, não. Mas que você pode conhecer e se aprofundar. O Google Forms, ele é bem parecido com aquele famoso programa de computador que a gente usa, o Microsoft Word. É como se fosse, né, Fabi? O Google Docs. É como se fosse. É copia e cola. Isso. É quase igual. Muda alguns termos, mas é muito parecido com o que a gente usa. e o legal dele é a acessibilidade dele. É um pouco mais fácil. E o compartilhamento com as crianças também. Isso. Então, se você já usa o Word, famoso Word, né? Já pode. Amigo de todas as horas, você não vai ter tanta dificuldade em usar o Google Docs. Agora, olha só, gente. O Google Docs, ele é gratuito, ele é online, ele é colaborativo. As pessoas podem acessar arquivos compartilhados entre si. Então, é diferente. Não é como você usar o Microsoft Word no seu computador, né? E tem também, ela falou do Google Forms. Esse é diferente. É para a gente fazer formulários, né, Fabi? Isso, formulários para colher feedbacks, formulários para você aplicar uma avaliação, formulários para você ter um diagnóstico de como está o seu aluno após o conteúdo que você fez, formulários para você criar uma interatividade de jogo, de sessões, ou até mesmo de contação de história. Então, são possibilidades infinitas que tem dentro do Google Docs. Ele não é só um formulário de avaliação. E ela falou também aqui do Jump Board. É isso mesmo? Jump Board? Isso mesmo. É o Jump Board. É um quadro branco. É Jump, gente. Não é Jump. Toitoa. A gente chama carinhosamente de Jump. Jump. Já pode chamar de Jump, então. O Jump Board é um quadro branco. Isso. É um quadro em branco. A princípio, ele é um quadro em branco, mas ele traz ferramentas e possibilidades de criação. Você pode fazer um jogo da memória lá dentro. Você pode fazer trabalhar memes, trabalhar gifs dentro do Jump Board. Você pode fazer um jogo de arrastar com os alunos. Se você é professora de letramento, de alfabetização, você pode trabalhar um alfabetário lá dentro, um glossário. Então, são infinitas possibilidades. Ele é branco, mas a criatividade é do professor e a intencionalidade é do professor. Muito bom, muito bom. E tem o Padlet. O pessoal mencionou aqui que usou o Padlet durante esse ano aí que passou, né? E se você não usou, professor, vem com a gente que você vai usar. Você vai aprender a utilizar essa ferramenta e eu tenho certeza que depois que você aprender, você vai querer contar para todo mundo, para seus outros colegas, para que eles utilizem também. Fala mais um pouquinho do Padlet para a gente. O Padlet é um mural colaborativo que vocês vão ter lá algumas opções de como criar esse Padlet colaborativo. Tipo, né? Em cascata, em linha do tempo, bagunçadinho para cada um ir colocando a sua informação. Então, ele vai dar algumas opções de criar o Padlet, mas a essência dele é a colaboração. Você, professor, pode postar o seu conteúdo, a sua interação com a sua turma e o aluno contribui com comentários ou só clicar numa questão de validação, de feedback no coração, numa estrela. Então, é essa interação de colaboração que o Padlet traz. Olha, o pessoal está falando aqui no chat, Fabi, que o Padlet é lindo. Então, gente, quem não usou tem que conhecer, tá bom? O pessoal está dizendo também que o Jamboard é bem legal para fazer mapas mentais e teve uma colega nossa aqui na live que ela usou uma expressão bem legal. Ela falou que no Padlet você vai criar como se fosse post-its virtuais. É, o post-it o post-it virtual ele está dentro do Jamboard. Ah, do Jamboard. É, do Jamboard. ele vai trazer ali umas colas adesivas que chamam e que a gente chama de post-it porque virou marca, né? Virou nome. Mas são colas adesivas bem coloridas dentro do Jamboard que é super divertido. Ah, e olha, eu quero puxar um comentário aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É da Cassinha Monteiro. Cassinha, fica com a gente, tá? A Cassinha, ela é professora. Ela disse, Fabi, que ela tem 63 anos e que ela está se achando muito por fora do que a gente está conversando aqui que ela não entende as ferramentas digitais e está pedindo socorro. Você tem uma palavra para a Cassinha, Fabi? Começar do zero e entender primeiro o que que são essas ferramentas digitais, por que que eu vou utilizá-las na minha sala de aula. Se você pegar qualquer texto que tenha falando sobre ferramentas digitais, você vai entender que é o uso de qualquer tecnologia, um tablet, o aplicativo que está no tablet, no celular, no computador e fazer a interação do seu conteúdo. O principal e o primordial você já tem que é o conhecimento e é a professora. Agora, é colocar qualquer uma ferramenta dentro do seu, da sua proposta pedagógica, uma ferramenta digital para a gente construir aí aulas digitais para o nosso aluno que é totalmente imersivo digitalmente, né? E o nosso aluno entende que o digital, que ferramentas digitais é apenas para diversão, mas não, a gente consegue pegar a diversão, eu posso me divertir estudando ao mesmo tempo. Então, é essa a junção que a gente faz enquanto professor, educador com as ferramentas digitais, divertir e aprender ao mesmo tempo. Muito bem, então fica tranquila, Cassia, para mim também muitas dessas ferramentas ainda são desconhecidas, viu? A Aparecida também está aqui com a gente, diz que vai se inscrever para participar da prática porque ela quer aprender. Gente, ninguém solta a mão de ninguém aqui, a gente vai junto, a gente vai sim aprender a utilizar essas ferramentas para que a gente possa aperfeiçoar a nossa prática profissional. E a professora Fabi vai lembrar para a gente agora o trezento, o terceiro grupo de ferramentas que ela já mencionou, tá, gente? Hoje a gente não está aprendendo a usar, a gente está fazendo aqui um brainstorming, uma chuva de ideias, ela está trazendo para a gente quais são as possibilidades para você se familiarizar com alguns nomes, tá? Mas a gente vai aprender a usar, vai conhecer mais a fundo durante a nossa prática em transformação digital com tutoriais, com textos explicativos, então hoje é só para você saber, para você ter uma noção do que vem por aí. O terceiro grupo de ferramentas que a Fabi já mencionou aqui nessa live e que vai ficar gravada no Instagram e no YouTube da Rede Pedagógica, são ferramentas que promovem o engajamento dos alunos. Não é verdade? Então a gente falou da comunicação, da colaboração e agora a gente está num patamar ainda maior que tem tudo a ver com a educação, que é o engajamento, a participação, o envolvimento. Relembra para a gente, Fabi, quais são as ferramentas que você está sugerindo para promover o engajamento dos alunos. Perfeito! Você definiu muito bem aí o engajamento e é isso mesmo. Então o engajamento, eu trouxe três ferramentas. É o Quizlet, Kahoot e o Geniali, tá? Quizlet e Kahoot vai possibilitar uma interação que o aluno possa fazer junto. Exemplo, vou colocar um questionário, uns itens, umas perguntas e eles vão tipo votar, né? Votar. Então vai fazer essa interação. Quando eu vou para o Geniali, aí é você, professor, fazendo atividades onde o aluno vai se sentir engajado, encantado, e é nessa ferramenta que nós vamos ter aí uma comunidade que libera as propostas, né? As atividades que cada um cria, ela se torna pública. Então você, professor, utiliza uma atividade pública de algum outro educador e eu crio uma e torno pública para outro educador. Uma observação. Algumas dessas ferramentas que eu estou citando aqui para vocês utilizarem dentro do Toolkit estão em inglês. Mas a gente é sabido, né? Todo mundo aqui sabe. Dê o botão direito aí no seu Google Chrome, no seu navegador, vai traduzir a sua ferramenta toda. E aí você, professor, vai facilitar aí a aplicação e a construção da sua atividade, tá bom? Então se você entrar a primeira vez, viu que ela está em inglês, não desista. Botão direito, você pode traduzir o seu navegador para o português e utilizar qualquer uma dessas ferramentas, tá bom? E são ferramentas, gente, também que tem uma interface, né? Um visual bem amigável, bem intuitivo, né? Botões bastante ilustrativos. Então, mesmo que você não saiba o inglês, mas também, ó, o professor tem que estudar inglês, hein, gente? Eu sempre dou esse puxão de orelha aqui na rede pedagógica. Nós somos educadores, né? E a gente já vive aí numa sociedade em que realmente aprender uma segunda língua não é luxo, tá? Você, inclusive, pode iniciar o aprendizado de uma segunda língua se familiarizando com essas ferramentas, porque você vai ganhar muito vocabulário. Não é difícil, não é impossível para quem não sabe o inglês e você vai até aprender inglês utilizando, viu? Então, todo o passo a passo, ilustrações, o material que a professora Fabi preparou está lá na plataforma da rede para vocês baixarem depois. Não precisa preocupar de anotar agora, mas ao final eu explico você como acessar. A gente vai seguir que a professora Fabiane vai falar para a gente também que nós podemos criar portfólios virtuais. Fabi, esses portfólios são do professor ou são dos próprios alunos? Tem as duas possibilidades, a ferramenta é você que vai utilizar, né? Mas essa criação de portfólio, eu não sei vocês, professores, mas eu enquanto professora, enquanto mãe, a dó que a gente tem de jogar, de descartar um trabalho que o filho ou que o aluno fez com tanto cuidado, com tanto carinho, que chega um tempo que não dá para guardar mais, então eu tenho, de alguma forma eu não vou guardá-lo para o resto da vida, né? A gente vai aí ter que ter em algum momento descartar. Então, esse portfólio digital é justamente cuidando disso. Tudo que o aluno produz, há a possibilidade dele virar de uma forma de um portfólio digital. tudo bem que eu sou educadora, eu sou mamãe, eu gosto de pegar a atividade, de tocar a atividade que foi criada, mas há a possibilidade de transformar essa atividade que foi feita manualmente, né? O mão na massa, mas também de uma forma digital. E eu trago aqui como para fazer um portfólio, fazendo um repositório de evidências de aprendizado, eu coloquei dentro do nosso toolkit, portfólio, dando dicas para planejamento de aulas, criando um portfólio de planejamento, isso ajuda o meu trabalho, um portfólio para avaliar a aprendizagem do aluno, um portfólio para fazer o progresso desse aluno para as famílias, das atividades ao longo do ano, e sempre buscando estimular a criatividade. Então, essas possibilidades de criar portfólio, eu coloco duas ferramentas na página 13, que é o Book Creator, ele é um e-book interativo na internet virtual, que possibilita a inserção e a digitalização, tirar a fotografia das atividades, eu falo de subir, de fazer o upload para essa ferramenta, e lá você vai trabalhar a criatividade de vocês, colocar o nome do aluno, o nome da atividade, qual foi o momento desenvolvido, foi uma data comemorativa, foi um projeto que vocês extrapolaram dentro da sala de aula, então, criar, olhar para a ferramenta, subir o material do aluno, fazer o material por turma ou individual, no início dá um pouquinho de trabalho só para a gente entender qual é a dinamização que eu, professora, vou atribuir a essa ferramenta, mas depois é algo bem fácil, vocês já passaram por um processo aí de entender como enviar atividade para o aluno, como receber a atividade, agora é só uma ferramenta de organização dessas atividades, então, eu indico o Book Creator e o Flipgrid, que também tem a mesma funcionalidade, colocar a imagem da atividade do aluno, exemplo, e fazer, colocar um botão ali, eu chamo de botão, mas é um vínculo, né? Colocando um vídeo desse aluno, se ele gravou ou um áudio e a atividade que o aluno criou também. Então, são atividades para vocês aí criarem portfólio virtual e eternizando a atividade dos nossos filhos e dos nossos alunos, né? Eternizar sempre a atividade porque o que vai para o virtual só vai sair se eu excluir, né? E não cair no ambiente aberto para todos. Nesse caso do portfólio virtual, só quem vai ter o acesso é quem é a família, quem é o aluno, quem é a pessoa que eu liberar para ter acesso, tá bom? Então, é essa parte de eternizar atividades. Então, gente, Fabi está dando dicas aqui de ferramentas para esse nosso kit, para esse nosso toolkit, né? Digital, para a gente criar portfólios, né? Portfólios online para a gente utilizar nas nossas aulas, para a gente registrar o trabalho dos nossos alunos, para a gente registrar também o nosso trabalho, o nosso planejamento, né? As possibilidades de utilização de um portfólio são múltiplas. Você, professor, vai poder adaptar de acordo com a sua necessidade. Todas as instruções detalhadas vocês vão encontrar na plataforma e já já eu explico como você faz para se inscrever nessa formação que é gratuita, que tem outros dias de programação e que tem certificado para você educador. Eu fixei aqui o comentário de Parreira Salam que anotou para a gente de forma muito organizada o nome correto de todas as ferramentas. Então, se vocês estão ansiosos para anotar esses nomes, se você não aguenta esperar pelo documento, você vai baixar lá na plataforma de cursos online da rede, copia aí, ó, do comentário de Parreira Salam, dividiu, inclusive, as ferramentas dentro dos grupos que a professora Fabi trouxe de comunicação, de colaboração e de engajamento. Eu vou deixar por mais alguns segundos aqui na tela para quem quiser copiar ou fazer um print, né? é um comentário grande, então você tem que clicar no mais para conseguir ler o comentário completo. Você clica no mais, vai aparecer o comentário aí todinho, aí você faz um print para você não esquecer o nome das ferramentas. Combinado? Estão aí todas as que a professora citou dos três primeiros grupos e depois ela citou também as ferramentas de portfólio. Professora Fabiane, quer dizer então que apesar de tudo que a gente aprendeu no ano de 2020, que não foi pouca coisa, né? A gente ainda pode aprender muito mais. Nesse universo digital, essas ferramentas, elas vão complicar o nosso trabalho, hein? É para esquentar a nossa cabeça ou elas vão nos ajudar e vão tornar esse processo mais divertido, mais criativo. seja sincera com a gente, Fabiane, quem ousar experimentar ampliando aí o repertório de ferramentas digitais não vai se arrepender, não é verdade? De jeito nenhum, que primeiro a gente vai estar aí respeitando a geração do nosso aluno que é super interativa e claro que nós professores é que vamos dar o tom aí do uso dessas ferramentas, mas é um ganho para nós professores também usarmos outras estratégias da nossa sala de aula, né? Eu aprendo, a gente tem que fazer um paralelo, como eu, educador, eu, Fabiane, aprendi na minha época que eu estava dentro de uma sala de aula e como meu aluno aprende hoje com esse tanto de informação que chega para as crianças e são crianças totalmente imersivas à tecnologia. Então, nós professores precisamos caminhar de acordo com o tempo, com as gerações de cada um, respeitando sempre o uso dessas ferramentas, o quantitativo desse uso, mas eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender porque a gente vai se desenvolver enquanto profissional o tempo todo, né? Essa é a proposta. Muito bem, muito bem. Você, educador, se joga nesse mundo da educação digital, vem com a rede pedagógica, vem com a professora Fabiane Gontigi porque ela é especialista, ela conhece muitas ferramentas, ela tem muita experiência na formação de educadores digitais. A professora Fabiane tem também, gente, essa live que vocês estão participando hoje, ela faz parte da transformação, da prática em transformação digital que a rede pedagógica disponibiliza para vocês sem cobrar nada, tá, gente? Com o certificado. Mas a professora Fabiane tem também na plataforma de cursos online da rede um curso completo de 60 horas com muitas, muitas aulas e muito, muito material. Se você quiser se aprofundar, né? Você pode se matricular no curso da professora Fabiane Gontigi, no curso completo que se chama Educação Digital. Curso de Educação Digital, gente, não é só para professor de ensino médio e ensino superior, isso é coisa do passado, hein? Curso de Educação Digital, sim, para educação infantil, para anos iniciais, para você professor pedagogo, para você professor polivalente, não é para professor de informática somente. Porque as ferramentas digitais, elas estão aí para todos nós, elas estão a nosso dispor, né? E nós educadores é que qualificamos o uso dessas ferramentas, fazendo uma educação digital responsável, que não se afasta dos objetivos do processo de ensino a aprendizagem. Uma educação digital em consonância, por exemplo, com a base nacional comum curricular, que vai orientar-nos no desenvolvimento das competências dos nossos alunos. Inclusive, das competências socioemocionais, é? Essas competências, gente, durante o ensino remoto não podem ficar esquecidas. E é por isso que a professora Fabi também vai participar com a gente, ó, da quinta semana Rede Pedagógica Educação e Emoção. A nossa formação gratuita que já é tradição aqui na Rede Pedagógica, a maior e melhor formação para educadores, que comece no dia 30 de janeiro. Você pode aproveitar o cadastro que você fez para fazer essa prática e se inscrever também na quinta semana. A professora Fabi vai conversar com a gente no dia 1º de fevereiro. No dia 1º também vai estar conosco Celso Antunes, né? E depois a professora Fabi virá para falar justamente, né, do ensino remoto e as competências socioemocionais. Para que a gente possa, como eu disse, praticar uma educação responsável, inclusive afetivamente. Afinal de contas, a gente está falando de pessoas, né, Fabi? A gente está na internet, a gente está usando o digital, mas tudo isso para alcançar o coração dos nossos alunos. É importante, não é, Fabi? E como que a gente, assim, só uma palinha, tá, Fabi? Porque quem quiser aprender mais sobre isso vai ter que participar da quinta semana. Como que nós, professores, usando a tecnologia, podemos estar atentos ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos e não apenas tecnológicas ou cognitivas? Falhou, né? Agora voltou. se nós formos pensar aí na BNCC, os campos de experiência, os direitos de aprendizagem da criança, a gente já faz a correlação também do socioemocional. Então, quando eu vier aqui trabalhar com vocês essa parte de socioemocional, eu vou tentar trazer para vocês e trilhar atividades que vocês vão desenvolver esse socioemocional com as crianças, ter um olhar atento quanto a isso, né? Porque a gente sabe principalmente nesse momento que a gente voltou como as crianças vão chegar com essa parte emocional um pouco mais aflorada, né? A gente vai ter que identificar aí quais as atividades, o quantitativo de atividades que nós vamos trabalhar aí o socioemocional, principalmente trabalhando também a parte de empatia para eles entenderem esse momento que nós vivenciamos para auxiliar-os também, fazendo esse reflexo também, como é o socioemocional dentro da casa, o porquê que eles estão evitando abrir a câmera, a gente sabe que nós professores muitas vezes a gente entra numa reunião e nem abre a câmera, não está nem se importando entre aspas, a gente precisa se preparar para isso porque se a gente vai para uma sala de aula, a gente se prepara para estar como um todo dentro da sala de aula e o socioemocional vai isso, por que essa criança não está abrindo a câmera? Eu enquanto professor não consigo sentir até mesmo o termômetro da minha sala de aula, né? Para atuar essa parte socioemocional, Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões, algumas atividades para ajudar vocês nessa demanda, né? De correlacionar não só o digital, mas também correlacionar esse desenvolvimento dentro do socioemocional, sem tirar toda a parte do planejamento que o professor precisa construir. Então, é inserir dentro desse planejamento tanto o uso digital quanto atividades que vocês vão trabalhar o socioemocional. Muito bem, muito bem. Fabiola, eu quero te agradecer por essa live hoje, né? De fato, aí, iniciando com chave de ouro a nossa prática em transformação digital. Vou deixar daqui a pouco também você passar seu Instagram para o pessoal te seguir, para interagir com você nas redes sociais. Quero dizer que vocês que estão aqui com a gente podem seguir também o perfil que a professora Fabi está usando agora, que é o educaçãodigital.rp. Vou repetir, educaçãodigital.rp. Por quê? Nesse perfil, que também é da rede pedagógica, a gente vai publicar todos os avisos e informações da prática em transformação digital e também todos os conteúdos dos cursos que a professora Fabiane Gontijo tem aqui na rede pedagógica, tá? E vocês podem também segui-la nas redes sociais. Fala para a gente, Fabi, qual é o teu Instagram para a gente deixar um like lá para você. Quero todo mundo lá no meu Instagram, porque lá eu também coloco dicas para vocês. Tento sempre colocar alguma novidade que vocês possam utilizar nas práticas pedagógicas. Então, é o arroba fabi.gontijo arroba fabi.gontijo é a minha rede que eu dissemino práticas pedagógicas e coloco aí dicas para vocês também quanto ao uso educacional da tecnologia. Muito bem. Então, sigam a Prof. Fabi, sigam o perfil educaçãodigital.rp Fabi, traz o nosso amigo astronauta aí para a gente fazer um print bem legal para todo mundo publicar meus stories. Gente, hora da vocês agora vão fazer um print bem bonito para publicar aí nos stories. Ele é grandão, ele é lindo. Eu vou desacreditar por alguns instantes. Se eu colocá-lo aqui, ele não aparece. Tem que ficar de longe. Ele é um amor. Como eu quero ele sempre aqui. Olha, eu vou desabilitar os comentários por um momento para que vocês possam fazer um print bem legal, tá? Bem bonito para vocês registrarem a participação de vocês aqui nessa live da Prática em Transformação Digital da Rede Pedagógica. Quando você publicar esse print no seu Instagram, marca lá, hein? Arroba Rede Pedagógica arroba sabi.bontijo Pode marcar também o perfil arroba educaçãodigital.rt Coloca uns gifs deixa bem bonitinho para eu avaliar o capricho de vocês, hein? No design desse story que você vai colocar no seu Instagram. Posso desabilitar aqui, ó. Vou desativar os comentários rapidinho. Faz o seu print. Faz a foto. Certo? Fotografou a gente, né? De boca aberta não, hein, gente? Por favor, não fotografe de boca aberta. De boca aberta. Coloquem os prints. Coloquem bem bonitinhos. Caprichem, né? Escreve também um recado para a gente lá nos stories que a gente vai ler todos os stories de vocês. Vamos compartilhar alguns aqui na rede pedagógica também, tá bom? Professora Fabi, esse foi o primeiro encontro de muitos que a gente vai ter durante essa trilha de aprendizagem digital ou essa trilha digital de aprendizagem, né, Fabi? Isso mesmo. Espero que a gente se reencontre aqui em breve, gente. A programação a gente divulga na plataforma e divulga aqui sempre nas redes sociais da rede pedagógica também. Lembrando que amanhã nesse mesmo horário, tá? 20 horas. Nós estaremos com o doutor Gilberto Lacerda. Vai ser o nosso segundo encontro. Vocês não podem perder. Fabi, eu vou deixar você se despedir do pessoal, você finalizar a tua apresentação aqui de hoje e vou pedir para os nossos amigos aí colocarem o endereço da plataforma de cursos online da rede nos comentários. www.rped.com.br Eu vou lançar o comentário de um de vocês para que os outros colegas que não se inscreveram ainda possam saber como acessar e se inscrever nessa formação. Vamos lá, ó. www.rped.com.br E depois que a professora Fabi encerrar, gente, a gente finaliza a live e eu volto, presta atenção, eu vou voltar dentro de 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, para tirar dúvidas de como se inscrever, de como participar dessa e das outras formações da rede. Então, se você ainda tem dúvidas, é só você fazer um intervalo, beber uma água e voltar para a gente bater um papo aqui daqui a pouco, ok? Fica com você a palavra, Sabi? Obrigada, Érica. Primeiro, agradecer a participação de todos. Eu espero, de coração, ter ajudado, ter contribuído com o aprendizado de vocês hoje. E vou deixar uma frase que eu sempre uso, que eu gosto bastante, que reflete o nosso trabalho. A criança aprende brincando, por isso, é preciso criar ambientes que estimulem a sua criatividade. Independente de qual ambiente seja, qualquer um que você esteja sendo atribuído, inserido, colocando os nossos alunos digital ou presencial, sempre estimulem a criatividade das crianças e até a próxima ação da rede pedagógica. Obrigada, Fabi. Nada. Beijo. Beijo no astronauta também. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Boa no metinho pra vocês e pra nós. Gente, se copiaram aí, tá servendo comentários aqui, vocês são tão rápidos que eu nem consegui fixar o comentário de um de vocês aqui na live, tá? Foram muitos, muito obrigada. Anota aí, ó. Pra se inscrever na prática em transformação digital, é só acessar www.rped.com.br. Gente, o certificado ele é gerado na própria plataforma, tá? Quando essa prática chegar ao fim, você mesmo vai gerar o seu certificado. Portanto, confira os dados no ato da inscrição, digita teu nome corretamente, com as maiúsculas, nome completo, e coloque o teu melhor e-mail pra que você possa receber todos os avisos da formação. Combinado, eu vou fazer um intervalo de 10 minutos pra beber uma água e é lógico, é lógico que eu vou voltar pra gente conversar um pouco mais aqui na rede pedagógica, pra gente matar a saudade que eu tava de vocês, pra dar avisos, orientações, responder as suas perguntas, ok? pra que você possa participar dessa e de todas as outras formações da rede pedagógica nesse ano. Formações gratuitas e com certificação da rede pedagógica pra você. Porque juntos nós somos a maior, a melhor e a mais bonita também. Rede de Educadores da América Latina. Beijo e até daqui a pouco. Tchau.